Olá, minhas amigas e amigos, estou aqui para fazer a previsão para o final de semana, dia 28 e 29 de dezembro de 2019. Preste atenção no seu signo solar, no seu signo lunar e no seu ascendente para complementar a previsão, ok? Então vamos começar por Ares. Qual será o fim de semana dos arianos, dia 28 e 29 de dezembro? Vamos ver, arianos. Um fim de semana de felicidade, de alegrias para vocês, principalmente entre amigos, entre pessoas próximas a vocês. E o fim de semana que está solteiro, solteira pode encontrar uma pessoa, uma pessoa companheira, uma pessoa leal, uma pessoa fiel, uma pessoa que vai estar ao seu lado, que vai lhe firmar a aliança, que vai lhe trazer essa aliança na sua vida. Para quem já está em relacionamento, é um fim de semana muito bom para ficar a dois, para curtir a pessoa amada, para sentir a lealdade, para sentir o companheirismo dessa pessoa, para ficar na presença dos amigos, de pessoas queridas, pessoas que trazem boa sorte para vocês, trazem boas energias, boas alianças. É um final de semana de felicidade, é um final de semana de alegria, é um final de semana muito bom para vocês. Então aproveitem, curtam a presença dos amigos, saiam para se divertirem, que vai ser muito bom para vocês. É um fim de semana de alegrias, de felicidade, de companheirismo e de estar juntos. Então aproveitem, ok, arianos? Era isso que eu tinha para vocês. E vamos para touro, como será o fim de semana dos taurinos, dia 28 e 29 de dezembro? Vamos ver, taurinos, movimento, vocês em movimento, vocês correndo atrás, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de bens materiais, de bens financeiros, porém a comunicação de vocês não está muito boa. É o fim de semana que vocês estão correndo atrás, vocês estão batalhando, vocês estão aí em busca de ganhar mais, de ter dinheiro, de ter valores, de ter bens materiais na vida de vocês, tá? Então vocês correndo atrás de ter aí fartura, vocês correndo atrás de prosperidade, vocês correndo atrás de bens materiais, vocês correndo atrás de coisas que vocês desejam, mas a comunicação de vocês não está tão boa. Talvez vocês não estejam conseguindo tudo aquilo que vocês desejam, tudo aquilo que vocês estão batalhando, porque a sua comunicação não está boa. Então você pede para Deus, para os santos, para os anjos, para o que você acredita, só que você não pede da forma correta, você não pede da forma que eles vão te ouvir, da forma que a espiritualidade vai lhe atender. Você ainda não está se comunicando direito, você não está passando o recado certo ao universo, aquilo que você realmente quer. Você está correndo atrás, correndo muito atrás do que você quer, mas você sem passar a sua comunicação. Então corra atrás daquilo que você deseja, mas saiba se comunicar, saiba pedir. Então saiba pedir, saiba como chegar no universo, como o seu pedido será atendido. Então saiba pedir e você receberá, ok, taurinos? E vamos para gêmeos, como será o fim de semana dos geminianos, dia 28 e 29 de dezembro? Vamos ver, geminianos, um final de semana de equilíbrio, de vocês mais sonhadores. Então para vocês é um final de semana de equilíbrio, é um final de semana que vocês estão mais sonhadores, vocês estão mais iluminados, mais protegidos espiritualmente. É um fim de semana que vocês vão ter crescimento, crescimento pessoal, crescimento profissional, crescimento na vida de vocês pessoal. É um fim de semana de muito equilíbrio, de muita boa sorte para vocês, de algo se firmando, algo ficando mais sólido, mais firme, mais forte na vida de vocês. Vocês sendo atendidos espiritualmente, aquilo que você pediu para a espiritualidade, ela vai te atender, vai trazer algo bom para você, algo que você pediu. equilíbrio na casa de vocês, na vida de vocês. Então aproveitem que será um bom fim de semana. Fim de semana de equilíbrio, de crescimento, de boa sorte, de boas energias para vocês. Ok, geminianos? Então era isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo signo. Então continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para câncer. Como será o fim de semana dos cancerianos, dia 28 e 29 de dezembro? Vamos ver, cancerianos. Medo, um fim de semana de medo, vocês estão correndo atrás, mas vocês estão com medo da felicidade. Ao mesmo tempo que vocês estão correndo atrás de felicidade, vocês estão em busca de felicidade, vocês estão buscando, vocês estão batalhando, vocês estão assim na luta para conseguir a felicidade de vocês, ao mesmo tempo isso causa medo. Isso pode ser um novo emprego, um novo relacionamento, uma nova amizade, algo causa medo em vocês, algo causa insegurança, vocês estão com medo, inseguros, vocês estão assim assustados, algo causa esse medo, esse pavor em vocês. Vocês ao mesmo tempo que querem ser felizes, que vocês querem ter felicidade em alguma questão da vida de vocês, ao mesmo tempo vocês estão com medo, vocês estão inseguros, vocês estão aí um pouco assim amedrontados, tá? Vocês têm medo do que essa felicidade pode causar ou pode trazer na vida de vocês. Então, vocês correndo atrás da felicidade, vocês correndo atrás das energias boas para a vida de vocês, porém vocês com medo, vocês têm medo de ser felizes. No subconsciente de vocês está esse medo de ser feliz. Então, vocês estão em busca, vocês estão batalhando para ter essa felicidade, mas ao mesmo tempo vocês estão com medo. Então, tomem cuidado com os medos e com a insegurança de vocês e continuem correndo atrás da felicidade. Mas corra atrás com o seu coração e estire esse medo que vocês têm de ser feliz. Ok, cancerianos? Era isso que eu tinha para vocês. E vamos para a leão. Como será o fim de semana dos leoninos, dia 28 e 29 de dezembro? Vamos ver. Estudos. Estudos do passado. Talvez chegue o momento de resgatar algo do passado aí da vida de vocês. Vocês estão com uma semana muito boa para pensar em estudos. Quem parou de estudar, quem trancou uma faculdade, quem parou um curso, quem parou alguma coisa que estava estudando. Chegou o momento de você retomar isso na vida de vocês, tá? Vocês deixaram no passado, às vezes você tinha o sonho de fazer uma faculdade, às vezes você tinha o sonho de fazer um curso. Você tinha algum tipo de sonho profissional que você precisava estudar para alcançar. E vocês acabaram deixando lá no passado. Não concretizaram, não terminaram, faltou fazer alguma coisa. Chegou o momento de vocês pensarem nisso. Então, chegou o momento de vocês retomarem esses estudos, retomarem esse conhecimento que vocês deixaram no passado, tá? E você deve fazer isso na companhia dos amigos ou do seu companheiro ou da sua companheira. Para quem já tem um companheiro, uma companheira aí de vida, é o momento de você pedir a ajuda dessa pessoa, pedir para essa pessoa te ajudar, se essa pessoa dá um conselho, se essa pessoa te ajudar a voltar aos estudos, tá? Se você está solteiro ou solteira, procure ajuda de amigos, pessoas parceiras a vocês. Pai, mãe, irmãos, primos, amigos, filhos, tá? Procure alguém para te ajudar nessa questão. Procure um parceiro, uma parceira para te ajudar nessa questão e retomar esses estudos que ficaram no passado de vocês. Ok, Leoninos? Era isso que eu tinha para vocês. E vamos para a Virgem. Como será o fim de semana dos virginianos? Dia 28 e 29 de dezembro. Vamos ver, virginianos. O sol vem brilhando, trazendo felicidade, trazendo alegria, trazendo sucesso para vocês. Um fim de semana de muito sucesso, de muito boa sorte. É um fim de semana de boa sorte, de boas energias. É um fim de semana de prosperidade, de fartura, de abundância, de alegrias, de estar em boas companhias, estar de bem com a vida. É um fim de semana de sucesso, de realizações, tá? Qualquer problema que você tiver no fim de semana, você consegue resolver. Você tendo solução para resolver outros problemas maiores na vida de vocês. Um fim de semana de boa sorte, de muito boas energias. Então, aproveitem que vai ser um fim de semana muito bom para vocês. Um fim de semana que as energias estão boas. Vocês estão com prosperidade, felicidade, alegria, autoastral e boas energias. Então, aproveitem que o fim de semana de vocês vai estar muito bom. Ok, virginianos? Então, era isso que eu tinha para vocês. E vamos ao próximo signo. Então, continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para a Libra. Como será o fim de semana dos Librianos? Dia 28 e 29 de dezembro. Vamos ver, Librianos. Cuidado com a falsidade. Cuidado com pessoas falsas ao redor de vocês. Vocês podem estar iludidos com pessoas falsas, pessoas invejosas. Vocês estão ficando iludidos, tá? A palavra pode ser usada como iludidos aqui. Vocês estão se deixando levar por alguém que é falso, alguém que é invejoso, alguém que vai acabar colocando vocês em situações difíceis, tá? Você pode ter conhecido essa pessoa recentemente ou é uma pessoa já de algum tempo na sua vida. Porém, essa pessoa é uma pessoa falsa, uma pessoa invejosa, uma pessoa que está tentando te dar um golpe ou criando uma armadilha na vida de vocês. Tome cuidado com quem você confia, cuidado em quem você conta a vida de vocês, em quem você confia, em quem você acredita, tá? Nem todos são seus amigos, nem todos são pessoas boas. Existem pessoas falsas, pessoas invejosas, pessoas dissimuladas, pessoas que na sua frente vão fingir ser seus amigos, sua amiga, vai fingir que você é uma pessoa muito boa e muitas vezes você está se iludindo com a pessoa que não é boa. Uma pessoa que é invejosa, uma pessoa que é falsa, uma pessoa que tem muita negatividade em cima da vida de vocês. Então, tome cuidado. As pessoas, às vezes, elas aparentam ser uma coisa que elas não são. Então, fique atento, não caia em golpes, não caia em armadilhas. Não acreditem muito nos amigos nesse fim de semana. É um fim de semana para você ficar mais ali com o pé atrás, tá? Então, confie desconfiando, confie investigando em quem você está confiando, porque vocês podem acabar sendo iludidos, ludibriados aí por alguém que vocês consideram uma pessoa boa. Vocês consideram uma pessoa amiga, mas muitas vezes essa pessoa está querendo te dar um golpe, criando uma armadilha aí para a vida de vocês. Então, tomem cuidado. Ok, Librianos? É isso que eu tinha para vocês. E vamos para a escorpião. Como será o fim de semana dos escorpianos, dia 28 e 29 de dezembro? Vamos ver, escorpianos. Um fim de semana de sucesso para vocês, de solução de problemas. Um fim de semana de justiça, principalmente para as mulheres de escorpião, tá? Os homens também com essa energia, mas as mulheres de uma forma muito mais forte. A justiça está presente para vocês. Vai ser um fim de semana de muita justiça. Vai ser um fim de semana de solução de problemas. Vocês vão conseguir solucionar um problema na vida de vocês. Algo que estava um pouquinho aí difícil, algo que estava difícil de ser resolvido, vocês vão conseguir resolver, tá? É um fim de semana de sucesso. É um fim de semana que vocês têm a chave para conquistar coisas boas na vida de vocês. Basta pegar essa chave, ter justiça, acreditar em vocês, que vocês conseguirão abrir portas e os caminhos de vocês. É um fim de semana aí bom para vocês. É um fim de semana de justiça, é um fim de semana aí de realizações. E é um fim de semana de muito sucesso. Então, aproveitem, ok, escorpianos? E vamos para sagitário. Como será o fim de semana dos sagitarianos, dia 28 e 29 de dezembro? Vamos ver, sagitarianos. Cuidado com as traições, tá? Às vezes você está alimentando aí uma traição na vida de vocês. Não são necessariamente traições amorosas, tá? Não é que o seu parceiro, sua parceira vai te trair ou que você vai trair o seu parceiro, sua parceira amorosamente falando, tá? Fisicamente falando. É uma traição de confiança, é uma traição que está crescendo. Vocês estão alimentando essa traição. Pode ser até uma traição em pensamento. Às vezes você pensa em trair a pessoa. Às vezes não é nem seu parceiro, sua parceira. Às vezes é um parente, um amigo, uma pessoa do seu trabalho. Você pensa em trair a confiança dessa pessoa. Então, essa traição está crescendo aí dentro de vocês. Isso pode gerar algum tipo de problema. Vai gerar algum tipo de situação aí que vai ser um obstáculo na vida de vocês. Mas é algo que você está alimentando. Essa traição é algo que você está alimentando. Você está dando força para que isso cresça na vida de vocês. Vocês estão dando força para que isso vire algo mais sério. Chegou o momento de vocês cortarem essa traição. Principalmente quando é da parte de vocês, sagitarianos. Muitas vezes vocês estão criando essa traição. Vocês estão alimentando esperança de alguém. Vocês estão alimentando algo aí que vai ser uma traição para o futuro. E algo que vai gerar problema na vida de vocês. Então, chegou o momento de vocês cortarem. Se você está pensando em trair o seu chefe, você está pensando em trair um colega de trabalho, um vizinho, um amigo, um parente, pensando em trair seu namorado, seu marido. Não faça isso. Isso vai gerar grandes problemas para vocês. Então, fique atento e corte qualquer tipo de traição que você esteja alimentando. Ok, sagitarianos? Então, era isso que eu tinha para vocês. E vamos ao próximo signo. Então, continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para Capricórnio. Como será o fim de semana dos Capricornianos? Dia 28 e 29 de dezembro. Vamos ver, Capricornianos. Um fim de semana de colheita para vocês. Vocês vão colher alegria. Vocês vão colher felicidade. E vocês vão colher novidade na vida de vocês. É um fim de semana para fazer ótimas colheitas. Vocês vão colher a felicidade, a alegria, o bem-estar na vida de vocês. E vocês vão colher algumas novidades. Algumas novidades chegando aí para vocês. Novidades alegres, novidades felizes, novidades que trazem boa alegria para vocês. Boa sorte, traz boas energias, tá? Então, fim de semana que vocês vão ter aí surpresas. Vocês vão ser surpreendidos por boas notícias. Vocês vão ser surpreendidos aí com novidades, novidades chegando, coisas boas chegando na vida de vocês. E muita felicidade. Vocês vão colher essa felicidade. Então, aproveitem que vai ser um ótimo final de semana para vocês. Ok, Capricornianos? Parece que eu tinha para vocês. E vamos para Aquário. Como será o fim de semana dos Aquarianos? Dia 28 e 29 de dezembro. Vamos ver, Aquarianos. Vocês um pouco isolados, um pouco tristes, buscando um novo caminho, buscando um novo rumo, buscando uma nova direção. Então, vocês vão estar um pouquinho mais quietos, um pouquinho mais isolados, um pouquinho mais tristes, buscando um novo rumo, buscando um novo caminho. Vocês estão buscando coisas boas na vida de vocês. Vocês estão buscando novos caminhos, novos horizontes, novas possibilidades. E para ajudar vocês nessas novas possibilidades, nessas novas questões, conte com a ajuda dos amigos. Amigos vão ajudar vocês a tomar um novo rumo na vida. A tomar um novo caminho, a trilhar um novo caminho, a trilhar uma nova estrada aí para vocês. Então, conte com a ajuda dos amigos. Amigos fiéis, amigos leais, amigos bons. Te ajudam a trilhar esse novo caminho. A chegar no seu novo destino, tá? Então, vocês têm novos caminhos se abrindo aí para vocês. Então, aproveitem. Peçam a ajuda dos amigos e trilhem novos caminhos, novos rumos, novos horizontes na vida de vocês. Ok, Aquarianos? Por isso que eu tinha para vocês. E vamos para Peixes. Como será o fim de semana dos Piscianos, dia 28 e 29 de dezembro? Vamos ver, Piscianos. Estabilidade na vida de vocês. Vocês com medo dessa estabilidade. Vocês com insegurança dessa estabilidade. Principalmente as mulheres de peixes, tá? As Piscianas estão com insegurança. As Piscianas, elas têm segurança. Tem um porto seguro chegando para vocês. Pode ser um relacionamento. Pode ser um emprego. Pode ser financeiramente falando. Porém, vocês estão com medo. Vocês estão inseguras. Vocês não estão acreditando que vai dar certo. Então, ao mesmo tempo que vocês têm uma segurança física, uma segurança material. Vocês estão inseguras. Vocês não estão confiando que isso vai dar certo. Pode ser um novo relacionamento. Pode ser um novo emprego. Algo que vocês não estão muito firmes. Vocês estão com medo que aquilo acabe. Que isso não dê certo. Que não vá para frente. Então, vocês com medo. Vocês inseguras. Vocês aí com energias um pouco mais, assim, pesadas. Com medo de não dar certo. Com medo que roubem isso de vocês, tá? Mas vocês têm segurança. Isso é seguro. Acredite. Confie. Vai em frente, tá? Não fique com medo. Não fique gerando insegurança. Confie em você. Confie no seu potencial. E vá para frente. Vá para cima. Que tudo vai dar certo para vocês. Ok, piscianos? Então, era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus. E um beijo de luz. E um beijo de luz.